Aí tô aqui ó, no Estado dos Aflitos, vendo a inauguração, reinauguração do Estado dos Aflitos, né? Qual figura impoluta eu encontro aqui? Nosso amigo, senador Humberto Costa, ó. Veja aí meus amigos, pra você morrer de rir, momento em que o senador Humberto Costa, ele é praticamente que expulsa aí do estádio aí dos Aflitos. Olha só, Aflito mesmo, deu certinho o nome agora. Observe o vídeo aí, já deixa sua risada, seu comentário, que é muito importante. E deixa aí o seu joinha, que é pra ajudar o canal a mostrar esse vídeo pra outras pessoas. Segue o vídeo na íntegra pra você. Aí tô aqui ó, no Estado dos Aflitos, vendo a inauguração, reinauguração do Estado dos Aflitos, né? Qual figura impoluta eu encontro aqui? Nosso amigo, senador Humberto Costa, ó. Pra minha tristeza, ele é alvirubro. Claro que eu tive que dizer a ele que ele não terá vida difícil, né? Não terá vida fácil com Bolsonaro, né Humberto? Não terá vida fácil. Você daqui uns dias tá preso, viu? Você daqui uns dias tá preso, Humberto. Você daqui uns dias tá preso. Você é uma vergonha pra nação alvirubra. Você daqui uns dias tá preso.